Aqui vem o Boom Shakalaka! Meio imediatos, tipo que o vídeo tem que ser feito logo em sequência, vai ficar meio complicado pra mim. Eu já não fui muito, eu já não sou muito de fazer esses vídeos mais do momento na NBA, né? Eu sempre fui de fazer mais vídeos históricos, vamos dizer assim. Então, agora na sequência, talvez eu faça menos ainda, porque se eu fosse fazer um vídeo agora que eu estou liberado, o assunto já passou pelo menos dois ou três dias, né? Mas enfim, esse vídeo de curiosidades, ele é atual, ele é sobre a temporada atual. Eu vou montando as curiosidades ao longo da semana e quando eu somar oito curiosidades, eu faço o vídeo pra vocês, que é o que eu estou fazendo agora, nesse momento. E esse vídeo vai em homenagem ao Otto, meu filho, que nasceu no dia 10, durante o jogo entre o Chicago Bulls e Los Angeles Clippers, que era para eu comentar no NBA League Pass. Coincidentemente, o Chicago Bulls tem o Otto Porter Jr. no elenco, que não jogou aquela partida e estragou todas as coincidências. Vamos lá então para oito curiosidades sobre a temporada 2020 e 2021, parte 2. Curiosidade número 1. Joe Ingles interrompeu uma sequência de 384 jogos seguidos entrando em quadra. No jogo do dia 8 de janeiro de 2021, entre Utah Jazz e Milwaukee Bucks, Joe Ingles estava inativo, devido a uma pequena lesão no tendão de Achilles. Com isso, ele interrompeu uma sequência de 384 jogos seguidos entrando em quadra, que vinha desde dezembro de 2015. Essa era a maior sequência dentre todos os jogadores em atividade na NBA. E de quem é o trono agora? Corey Joseph, armador reserva do Sacramento Kings, com 277 jogos seguidos até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Curiosidade número 2. Lamello Ball se tornou o jogador mais jovem da história da NBA com um triple-double. Aos 19 anos e 140 dias de vida, em uma vitória dos Hornets em cima dos Hawks, Lamello Ball acabou o jogo com 22 pontos, 12 rebotes e 11 assistências, se tornando o jogador mais jovem da história da NBA a conseguir um triple-double. O antigo dono desse recorde era o Markel Fultz, então no Philadelphia 76ers, que conseguiu um com 19 anos, 317 dias. O curioso é que o Markel Fultz, na ocasião, superara o antigo recordista Lonzo Ball, irmão do Lamello Ball, que tinha conseguido um triple-double com 20 anos e 15 dias de idade quando jogava ainda pelos Lakers. Caso alguém esteja se perguntando, o primeiro triple-double do Luka Doncic na NBA foi aos 19 anos, 327 dias. Ele também ultrapassou o Lonzo Ball e atualmente é o terceiro colocado nesse ranking. Falando em triple-doubles, curiosidade número 3. Pascal Siakam, Steven Adams e Dejounte Murray conseguiram o primeiro triple-double de suas carreiras. Com pouco mais de duas semanas de temporada regular, já são três os jogadores que entram para o grupo dos triple-doubles. Dejounte Murray conseguiu no dia 26 de dezembro, no jogo entre San Antonio Spurs e Toronto Raptors, foram 11 pontos, 10 rebotes e 10 assistências. Pascal Siakam conseguiu o seu primeiro no dia 11 de janeiro, no jogo entre Raptors e Blazers, 22 pontos, 13 rebotes e 10 assistências. E Steven Adams, que nunca havia tido um triple-double nos seus 530 jogos por OKC, conseguiu o seu primeiro triple-double da carreira justamente contra o seu ex-time. Isso no seu oitavo jogo pelos Pelicans, 10 pontos, 11 rebotes e 10 assistências. Curiosidade número 4. Ainda em sua terceira temporada, Landry Shammett já foi companheiro de Joel Embiid, Jimmy Butler, Ben Simmons, Kawhi Leonard, Paul George, Kevin Durant, Kyrie Irving e James Harlan. Uma bela amostra de companheiros para quem ainda tem 23 anos. O Landry Shammett foi draftado pelo Sixers, onde ele foi companheiro do Joel Embiid, do Jimmy Butler e também do Ben Simmons. No meio da sua temporada de estreante, ele foi trocado para o Los Angeles Clippers, onde na temporada seguinte ele seria o companheiro do Kawhi Leonard e do Paul George. Por fim, agora ele está no Brooklyn Nets, Kevin Durant, Kyrie Irving e James Harlan, que acabou de chegar. Tecnicamente, ele ainda não foi companheiro do Harlan nesse momento que eu gravo, mas logo vai ser. Então, no caso, são oito jogadores, possivelmente futuros Hall of Famers, em apenas três temporadas na NBA para o Landry Shammett. Curiosidade número 5. Tyrese Maxey se tornou o quarto jogador com mais pontos em um dos seus dez primeiros jogos na NBA. Isso levando em conta apenas os últimos 40 anos, para excluirmos algumas distorções e estatísticas do passado. Liderando um Philadelphia 76ers super desfalcado, com apenas sete jogadores na rotação, Tyrese Maxey chutou 18 de 33 nos shoot goals, 3 de 8 nos três pontos e acabou o jogo com 39 pontos. O curioso é que ele não chutou nenhum lance livre nessa partida. Com mais pontos do que ele em um dos seus primeiros dez jogos na carreira, nos últimos 40 anos, temos Mark Aguirre com 42, Michael Jordan com 45 e ele, Brandon Jennings, com 55. Quem assiste o canal aqui há mais tempo deve se lembrar que eu fiz um vídeo sobre esse jogo espetacular do Brandon Jennings, então, no Milwaukee Bucks. Link no card. Falando em Sixers, curiosidade número 6. Danny Green igualou o recorde da franquia de mais cestas de três pontos em um jogo. Isso que estavam reclamando que ele vivia uma má fase desde a temporada passada nos Lakers. O homem que faz parte do seleto grupo de jogadores que já foram campeões por três franquias diferentes acertou nove cestas de três pontos na vitória do Sixers em cima do Miami Heat na prorrogação, terminando o jogo com 29 pontos. Ele fez só mais dois. E ele igualou o recorde de Dana Burroughs, que na temporada 94 e 95 também havia acertado nove cestas de três pontos pelos Sixers. Nessa temporada, Dana Burroughs disputou o único All-Star Game de sua carreira. E aí, Danny Green chegou a sua hora de ser um All-Star? Curiosidade número 7. Bradley Beal igualou a marca de mais pontos em um jogo pela franquia dos Wizards. E, mais uma vez, quem acompanha o Bunchakalaka sabe de quem eu estou falando. Dia 17 de dezembro de 2006, Gilbert Arenas fez 60 pontos no duelo contra o Los Angeles Lakers de Kobe Bryant. E eu tenho um vídeo aqui no canal com todos os lances do Gilbert Arenas nesse jogo. Vou deixar o link aqui no card também. Pois o Bradley Beal igualou a marca. 60 pontos em cima do Philadelphia 76ers. Mas, aqui fica um gostinho de quero mais. Por quê? Porque o Bradley Beal acabou o terceiro quarto já com 57 pontos. Estava com um cara que ele ia passar dos 70. Bastavam quatro pontinhos no último quarto, de qualquer forma, para superar o Gilbert Arenas. Ele conseguiu apenas três. Então, ele está dividindo o topo desse ranking de maior pontuador da franquia em um jogo com o Gilbert Arenas. Por fim, curiosidade número 8. Dwight Howard já é o décimo segundo jogador com mais rebotes na história da NBA. Até o dia em que eu gravo o vídeo, Dwight Howard soma 13.778 rebotes. Só na última semana, ele ultrapassou o Hakim Olajuwon, que agora é o décimo quarto da lista, e o Oazansel, que agora é o décimo terceiro da lista. O décimo primeiro, quem está à frente dele, é o Walt Bellamy, que tem 537 rebotes a mais. Então, se o Dwight Howard quiser ultrapassá-lo ainda nessa temporada, ele teria que ter uma média de quase 9 rebotes por jogo nos 60 jogos restantes dos Sixers, o que eu acho pouco provável. Porém, se jogar mais uma temporada além dessa, é quase certo que ele chega no top 10, ultrapassando não só o Walt Bellamy, como o atual décimo colocado Nate Thurmond. Valeu, era isso. Espero que tenha ficado legal. Meu primeiro vídeo, sendo pai de duas crianças, com certeza o tempo será reduzido, estará reduzido a partir de agora, mas vou me esforçar para manter uma frequência, a maior frequência possível, de vídeos no canal. Quando tiver mais 8 curiosidades, eu faço a parte 3 desse vídeo aqui. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.